galerinha hoje eu tô de volta com a mini máquina de costura a pedido de um inscrito eu vou fazer aqui esse vídeo para mostrar todos os detalhes todos os pontos onde necessita lubrificar ela também já que também aqui já quero deixar uma pequena dica na hora de abrir depois de retirado aqui esses parafusos nesse modelo aqui são sete parafusos depois de retirado é o lado certo de ser retirada a tampa essa aqui ó é onde fica que esses botãozinhos aqui é porque desse lado é onde fica todas as peças e se a pessoa retirar colocar esse lado aqui para baixo na hora de retirar os parafusos retirou os parafusos puxou aqui ó é como essas peças aqui estão todas desse lado essas peças podem estar desencaixando e se a pessoa não tiver uma certa experiência as peças pode sair e a pessoa vai ter aí um trabalho extra de tá colocando as peças de volta não é tão difícil de colocar mas o ideal é retirar a tampinha do lado certo e fica tudo ok é agora eu vou mostrar aqui todos os pontos a serem lubrificados e aqui por baixo da bobina onde fica aqui a bobina tem aqui essas três engrenagem que a pessoa pode estar lubrificando aqui ó só vai passando aqui lubrificante e vai girando aqui ela vai lubrificando aí e todas essas três aqui ó e é aqui perto do motor e aqui aqui fica o motor e aqui no eixo do motor tem uma pecinha pequenininha uma engrenagem pequenininha que pega nessa e essa outra já pega aqui nessa outra aqui ó é outro ponto a ser lubrificado aqui em cima que fica aqui junto com essa peça já tem essas duas peças aqui também é para ser lubrificado também aqui ó e onde tem aqui esses eixo esses eixinho de ferro aqui e esses ferrinho aqui ó e sempre anda a pessoa vir que ele gira dentro de um encaixe desse a pessoa pode tá colocando um pinguinho de óleo um pouquinho de óleo para que ele fique funcionando bem mais macio aqui ó e aqui ó ele funciona girando aqui dentro a pessoa coloca outro pinguinho de óleo aqui e é como eu falei né sempre onde a pessoa vir que esse ferrinho gira dentro de de um encaixezinho aqui a pessoa colocar aqui ó tá vendo aqui na hora que a pessoa gira aqui ó esse ferrinho aqui ó esse ferrinho aqui ele gira aqui ó dentro dessa peça aqui ó a pessoa vai coloca aqui um pouquinho de óleo só um pouquinho somente para lubrificar mesmo aqui onde tem essa peça onde fica a linha e aqui tem um encaixezinho aqui ó e o ideal é legal só colocar aqui um pouquinho de de lubrificante aqui né de graxa para pessoa é na hora que tiver funcionando ela né vendo aí que essa pecinha aqui ó ela fica correndo aqui dentro aqui ó essa pecinha de plástico aqui fica correndo aqui dentro ó tá vendo aí ó então a pessoa colocar aí um pouquinho de graxa aqui que ele fica lubrificando aí na medida aqui onde ela funciona que esse essa outra peça aqui só coloca aqui um pouquinho aqui ó aqui na hora que ela tiver subindo e descendo aqui ela também vai ficar lubrificando e também aqui ó coloca aqui um pouco e como vocês podem ver aí eu não sei se dá para ver eu coloquei quando eu abri ela coloquei um pouquinho aqui ó e na hora que ela sobe e desce ela fica né e lubrificando e até o próximo vídeo se Deus quiser